Amado Jesus, essa manhã nós te exaltamos porque o Senhor é fiel. Pai, enquanto o mundo está em crise, nós declaramos sobre a nossa vida que nós estamos em Cristo, que nada nos faltará, que nós comeremos o melhor dessa terra, que nós vamos transbordar em todas as áreas, que o Senhor nos abençoará, nos protegerá, que o Senhor faça algo extraordinário por nós, que nós venhamos romper. Honra, Senhor, os teus filhos que têm te honrado, que acreditam no teu poder e que o teu nome seja glorificado. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém.